Eu estou livre e há um doido para passar Porque não vamos unir, porque não vamos cuidar Há venturos e sentidos, tu estás só e eu mais só estou Deis o meu olhar, deis a minha mão aberta Há espera de se fechar, nessa tua mão dezena Vem amor, não é o teu, nem é o teu que eu faço Vem amor, é o momento em que me dou, tem que te dar Tu buscas companhia e eu busco quem quiser Ser o fim deste dia, ser o corpo de prazer Ser o fim do mais um dia Continuas à espera O melhor que já não vem e a esperança foi encontrada Antes de ter por alguém e eu cá sou melhor de nada Vem amor, não é o teu, nem é o teu que eu faço Vem amor, é o momento em que me dou, tem que te dar Vem amor, não é o teu, nem é o teu que eu faço Vem amor, é o momento em que me dou, tem que te dar Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor